O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 371, quinta-feira antes da Páscoa, proteção de Cláudia e à noite no Palácio de Lázaro, o Estatuto do Reino. Valtorta descreve a visão no dia 27 de janeiro de 1946. Os seguidores de Jesus não brilham pelo seu heroísmo. A notícia levada pelo Judas é semelhante à aparição de um caminhão sobre um terreiro cheio de pontinhos ou a de um lobo à beira da mata, perto de um rebanho. Espanto ou pelo menos angústia é o que se vê provavelmente em uns nove décimos dos rostos presentes e especialmente dos rostos masculinos. Eu acho que muitos já estão com a impressão do fio da espada ou do chicote contra sua pele. E o menos em que pensam é que terão que provar as prisões nos cárceres enquanto ficam à espera do processo. As mulheres estão menos agitadas. Mais do que agitadas, elas estão pensativas, lembrando-se dos filhos ou dos maridos e aconselhando a uns e a outros a se separarem em pequenos grupos pelas campinhas. Maria Madalena não concorda com essa onda de temores achirada disso. Oh, quantas gazelas há em Israel que cais envergonhados por temer-te-se assim. Tremer-te-se assim. Eu vos disse que no meu palácio estarei seguros mais do que uma forma a fortaleça. E, depois, eu vos garanto que não vos acontecerá nada. Se, olhando os designados por Jesus, houver outros que achem que estão seguros em minha casa que venham. Lá há camas para cinco pessoas. Vamos, decidimos, em vez de ficarmos aí, a desmaiar de medo. Somente eu peço a Joana que mande criados que vos atendam com alimentos, porque no palácio não há tanto para tanta gente. E já é tarde. Uma boa refeição é o melhor remédio para dar força aos tímidos. Ela não só está bastante vistosa com sua veste branca, mas também bastante irônica, até no brilho dos olhos, enquanto o lado alto do seu tamanho olha para o rebanho espavorido que se apinha no vestíbulo de Joana. Eu vou logo tomar providências. Ide, então que Jonas vos acompanhará com seus servos, e eu com ele, porque eu me concedo a alegria de acompanhar o mestre, e sem medo, e vos garanto que vou tão sem medo que até vou levando comigo as crianças. Diz Joana. Ela se afasta para dar ordens, enquanto o vanguarda do medroso exército põe cautelosamente a cabeça para fora do portão e vendo que não há perigo, resolve sair para a estrada e começa a caminhar acompanhada pelos outros. O grupo das virgens está no centro, logo atrás de Jesus, que está nas primeiras fideiras. Atrás das virgens vêm as mulheres e depois os demais, os que estão com uma coragem vacilante, e estão indo mais com as costas protegidas por Maria de Lázaro, que foi o início às romanas decididas a não se afastarem de Jesus tão cedo. Mas Maria de Lázaro corre até lá adiante para ir dizer alguma coisa a sua irmã, enquanto as sete romanas ficam com Sá e Marcela, que também se puseram na retaguarda, por ordem de Maria, com a intenção de fazer que passem sem serem notadas as sete romanas. Acabou de chegar, andando com passos rápido, Joana, com as crianças levadas pela mão, e atrás dela está Jônatas, com seus servos carregados de bolsas e de cestas, e que vão colocar-se a retaguarda da pequena multidão, que na verdade ninguém está notando, porque as estradas estão cheias de grupos, que vão até as casas ou aos acampamentos, e a penumbra faz que fiquem menos reconhecíveis os rostos. Agora Maria Magdalena, junto com Joana, Anastásica e Elisa, está bem na primeira fila, e vão guiando por umas veredas secundárias os seus hóspedes até o palácio. Jônatas vai caminhando quase ao lado das romanas, às quais ele dirige a palavra, como se fizesse as servas das discípulas mais ricas. Cláudia se aproveita disso para dizer-lhe, Homem, eu te peço que vai chamar o discípulo que trouxe a notícia. Diz-lhe que venha aqui, mas diz-lhe de maneira que não chame a atenção de ninguém. Vai! A veste é modesta, mas o módulo é voluntariamente autoritário, como de quem está acostumado a comandar. Jônatas arrega os olhos, procurando ver através do velho tecido quem é que lhe está falando assim, mas não chega a ver, senão um brilho de dois olhos imperiosos, e ele deve desconfiar que não é uma serva que falou, e antes de obedecer se inclina. Jônatas então encontra Judas Iscariotes, que está falando animadamente com Estevão e com o timoneu e o puxa pela veste. O que queres? Preciso dizer-te uma coisa. Diz-lhe. Não, vem aqui atrás comigo. Estão precisando de ti, acham que querem dar uma esmola. O pretexto é bom, e aceita em paz pelos companheiros de Judas e com entusiasmo pelo mesmo Judas que vai até lá para trás, tão rápido como Jônatas. Chegaram à última ferida. Lera, aqui está o homem que querias, de Jônatas a Cláudia. Fico-te agradecida por me terem servido. Responde ela, conservando-se sempre velada, depois dirigindo-se a Judas. Que te seria agradável parar por um momento para me escutar. Judas, ao ouvir aquele modo refinado de falar, e vendo também dois olhos brilhando, através do velho transparente, talvez se jogue a caminho de alguma grande aventura e consente-se em dificuldade. O grupo das romanas se divide, ficam com Cláudia, Claudina e Valéria. As outras continuam a andar. Cláudia olha ao redor de si, vê que o caminho está solitário, e que nele ficaram paradas com sua bela mão, põe para um lado o velho e descobre o rosto. Judas a reconhece, e depois de um instante de hesitação, ele se inclina fazendo-lhe a salvação, com uma mistura de gestos judaicos e com uma palavra em latim, Dom. Sim, sou eu, levanta-te e escuta. Tu amas o Nazareno? Tu te preocupas pelo bem dele? Fazes bem ao homem virtuoso? Deve ser dependido. Nós o veneramos como um grande justo. Os judeus não o veneram, eles o odeiam. Eu sei. Escuta, procure entender bem, me executa. Eu quero proteger. Não como uma luxuriosa de pouco antes, mas com honestidade e virtude. Quando o teu amor e a tua perspicácia te fizerem compreender que há ciladas contra ele. Vem ou manda alguém. Cláudia, pode tudo. O que depende de Pôncio. Cláudia, obterá proteção para o justo, entende-se? Perfeitamente dominar. O nosso Deus te proteja. Eu virei sempre que puder. Virei eu pessoalmente, mas humilhei a ti? Pergunta sempre por Álgula do Betila. Ela é uma segunda e o mesmo. Mas ninguém fica admirado se ela estiver falando com os judeus, pois ela é que cuida das minhas liberalidades. Todos vão pensar que tu és um cliente. Será que isso te humilha? Não, Luminão. Servir ao mestre e obter a tua proteção é uma honra. Sim, eu vos protegerei. Eu sou uma mulher, mas eu sou um dos Cláudios. Posso mais do que todos os grandes em Israel, porque atrás de mim está a honra. Toma, por enquanto, para os pobres de Cristo. É o nosso óbolo, mas eu quereria ser deixada entre os discípulos nesta tarde. Procura dar-me esta honra, por favor, e tu serás protegido pela Cláudia. Para um tipo como Iscariotes, as palavras da Patrícia produzem um efeito prodigioso. Ele foi erguido ao sétimo céu, mas ele se atreve a perguntar, e tu ajudarás mesmo? Sim, o seu reino merece ser fundado, porque é um reino de virtude, que seja bem-vindo em imposição às ondas imundas que cobrem os reinos atuais e que lhe causam tanta repugnância. Roma é grande, mas o Rabia é muito maior do que Roma. Nós temos as águias sobre as nossas insígnias. É a sigla soberba, mas sobre as dele estarão os gêmeos e o seu santo nome. Grande será Roma e verdadeiramente grande também a terra, quando colocarem aquele nome sobre suas insínias e o sinal dele estiver sobre os lábados e sobre os templos, sobre os arcos e as colunas. Judas está maravilhado, sonhador, extasiado. Agarra a pesada bolsa que lhe foi dada e faz isso maquinalmente e com a cabeça está a entender que sim, que sim a tudo. Agora então vamos alcançá-lo. Somos aliados, não é mesmo? Aliados para proteger o teu mestre, o rei dos espíritos honestos. Ela desce o véu e rápida, desembaraçada, vai quase correndo alcançar o corpo que vai na frente, acompanhada pelas outras hipoxuras, que está ofegante, não tanto pela corrida, mas por aquilo que ouviu. O palácio de Lázaro está recebendo os últimos pares de discípulos quando chegam a ele. Entram ligeiros e o portão de ferro se fecha com um grande barulho dos ferulhos que vão sendo colocados pelo guarda. Uma lâmpada solitária segura pela mulher do guarda mal clareia o vestíbulo quadrado e todo o branco do palácio de Lázaro. Compreende-se que a casa não é habitada, porque está muito bem guardada e conservada em ordem. Maria e Marta vão guiando os hóspedes através de um vasto salão certamente destinado aos banquetes, com suas paredes faustosamente cobertas com estofos preciosos, que a Espanha vista os seus arabiscos pouco a pouco, à medida que vão sendo acesos os não-tragados e colocadas as luzes sobre as credências, sobre os crofes preciosos que estão colocados ao longo das paredes ou sobre mesas postas ao lado, prontas para serem usadas, mas das quais certamente há tempo que não se faz uso. Maria manda, então, que elas sejam levadas para o centro da sala e preparadas para ser com os viveiros que os servos de Joana estão tirando de dentro das bolsas e cestas e pondo sobre as credências. Judas conduz Pedro para um lado e lhe diz qualquer coisa ao ouvido. Veja o Pedro esbugalhar os olhos e sacudir a mão como se tivesse queimado os dedos enquanto exclama. Raios e ciclones? Mas o que é que está dizendo? Sim, olha e pensa só, não tenhas medo, não fiques tão angustiado. Mas é belo demais, demais. Como foi que ela disse? Disse mesmo que nos protege, que Deus a abençoe, mas qual é? Aquela vestida de cor da poupa selvagem alta e magra aquela que está olhando para nós. Pedro olha para a mulher alta de rosto regular e sério de olhos doces ainda que imperiosos. E como fizeste para falar? Não tiveste? Não tive medo. Não tive mesmo. É, não tive mesmo. Judas falando com o Pedro. No entanto, tu odiabas os contatos com eles como também eu como todos? Sim, mas eu superei esse ódio por amor ao mestre como superei. Também o desejo de cortar minhas relações com os antigos companheiros do tempo, ó, tudo pelo mestre. Vós todos e minha mãe convosco pensais que eu tenho a falta de sinceridade. Tu, há pouco tempo me censuraste pelas amizades que eu tenho, mas se eu não as mantiveste, o que seria uma pena? Eu não saberia de muitas coisas que sei. Não é bom pormos vendas em nossos olhos nem sermos ouvidos por medo do que o mundo penetre em nós pelos olhos e pelos ouvidos. Não é? Quando se está em empreendimento como o nosso, é preciso cuidar de ter os olhos ouvidos mais do que abertos, cuidar deles para o seu próprio bem ou da sua missão e da fundação desse bendito reino. misericórdia, gente. Maçonaria pura. Meu Deus. Muitos dos outros e alguns discípulos se aproximaram e estão escutando com sinais de cabeça, porque de fato não se pode dizer que Judas faria o mal. Pedro, homem honesto e humilde, o reconhece e diz, de fato tens razão, perdoa as minhas censuras, tu vales mais do que eu, pois sabes agir. coitado Pedro, misericórdia, então, sem espírito santo a pessoa, misericórdia, cabeçuda. Ó, vamos dizer que sua mestra e sua mãe, a tua, ela estava muito angustiada. Foi porque umas más línguas as insuniram, insinuaram. Mas por enquanto, cala-te, não fala nada ainda para ninguém. Depois, mestre, estás vendo? Mal assento a cerveza, já o mestre nos faz sinal para ligarmos. A ceia é rápida, até as romanas sentadas nas mesas das mulheres e misturadas a elas, de tal modo que a própria Cláudia está sentada entre Porfia e Dorcas. A mulher, a mulher, as mulheres ervas, sempre achando que podem fazer as coisas por si próprias. as mãos. Tchau, 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 tchau. Ai, Jesus, por que, sim, e que as mulheres comece o mundo? A ceia é rápida, até as romanas sentadas nas mesas das mulheres e misturadas a elas, de tal modo que a própria Cláudia está sentada entre Porfia e Dorcas. Todas estão comendo em silêncio aquilo que foi colocado em sua frente e, por entre elas, Joana e Maria de Madalena correm misteriosas palavras, acompanhadas por sorrisos e piscanelas de olhos. Parecem umas jovens estudantes em férias. Depois de Jesus nascer, manda que se faça um quadrado de cadeiras e que todos tomem lugar nele para o filho. Ele vai pôr-se no centro e começa a falar no meio do quadrado cheio de rostos atentos dos quais só estão fechados os olhinhos inocentes do filhinho de Dorcas que está dormindo no colo da mamãe e estão lutando contra os homens de Maria que está sentada sobre os joelhos de Joana e os de Matias que foi acolcorar-se sobre os joelhos de Joana e os de Matias discípulos e discípulas aqui reunidos em nome do Senhor ou atraídos até aqui pelo desejo da verdade um desejo que vem também de Deus que quer luz e verdade em todos os corações ou fim nesta tarde foi nos concedido estarmos aqui todos reunidos justamente quando a maldade quer dispersar-nos e o procura fazer ele em voz de sentidos limitados sabeis como é profunda extensa esta união verdadeira âncora das futuras que se farão quando o mestre não estiver mais entre vós com o seu corpo mas estiver em vós com o seu espírito então é que vós sabereis amar então é que sabereis praticar por enquanto sois como meninos ainda de colo então sereis como adultos e podereis sentir o gosto de todos os alimentos sem que eles vos façam mal então sabereis dizer como eu digo vindo a mim vós todos porque todos somos irmãos e por todos eles sim há prevenções demais em Israel todas elas são flechas que levam a caridade eu falo a vós ó fiéis abertamente porque entre vós não há traidores nem os que estão cheios desse preconceito que dividem que se transformam em incompreensão em obstinação em ódio contra que vos mostre os caminhos do futuro eu não posso falar de modo diferente de agora em diante falarei menos porque vejo que as palavras são inúteis ou quase inúteis vós temes ouvido já palavras para santificar-vos e instruir-vos de um modo perfeito mas pouco progredistes especialmente vós homens meus irmãos porque a palavra vos agrada mas não apontes em prática de agora em diante e com uma medida cada vez mais apertada eu vos mandarei fazer o que deveres fazer quando o mestre tiver voltado para o céu do qual ele veio eu vos farei assistir ao que é sacerdote o que é o sacerdote futuro mais do que as minhas palavras observarem os meus atos repeti-os aprendi-os uni-os ao ensinamento só então é que vos tornareis discípulos perfeitos então ele falou que as palavras não adiantam mais que não adianta realmente eles estão tudo doidos mesmo os apóstolos tudo vai pela cabeça para o Judas cariótis eles acreditam tudo no Judas então a gente já sabe que o negócio está feio mas o Jesus está meio está bem complicado o negócio então ele vai fazer gestos vai fazer obras do verdadeiro sacerdote aí eles tem que observar para imitá-lo então por isso que vai ser interessante tudo o que vai acontecer a partir daqui ele continua falando que fez e que vos mandou hoje fazer o mestre a caridade em suas mil formas a caridade para com Deus não uma oração somente vocal e dual mas a caridade ativa que se renova no Senhor que se despoja do espírito do mundo das heresias do paganismo o qual não existe apenas nos pagãos mas que existe também em Israel com os mil costumes que vieram substituir a verdadeira religião santa, aberta, simples como tudo que vem de Deus não fazendo atos bons ou aparentemente tais só para ser deslovados pelos homens mas ações santas para merecer o louvor somente de Deus quem nasceu tem que morrer vós saberes disso mas a vida não termina com a morte ela continua ou se transforma e por toda a eternidade com um prêmio para quem tiver sido justo e com um castigo para quem foi mal este pensamento de que certamente haverá um julgamento não é para que ninguém fique parado durante a vida nem na hora de morrer mas que ele seja um estímulo e um freio estímulo para praticar bem e feio e nos detém para que não pratiquemos mais ações seja, pois verdadeiros amantes do verdadeiro Deus agindo nesta vida sempre com o fim de merecer a vida futura ó vós que amais as grandezas e grandeza existe maior do que a de vos tornardes filhos de Deus e portanto deuses ó vós que temeis a dor que segurança atende de não mais sofrer como aquela que nos espera no céu sede santos todos vocês quereis fundar um reino aqui na terra percebeis que vos estão armando ciladas estais com medo de não o conseguir se agisseis como santos o conseguiriais porque a mesma autoridade que nos domina não poderá impedi-lo por mais que tenha muitas cortes porque vós convencereis as cortes a seguir a doutrina santa da caridade e do verdadeiro amor sem interesses próprios assim sem violência eu convenço todos e até mesmo as mulheres de Roma de que esta é a verdade senhor exclamam as romanas vendo-se descobertas sim mulheres escutarem e lembrar-vos disso eu digo aos meus seguidores de Israel eu digo a vós que não sois de Israel mas que tendes um espírito justo qual é o estatuto do meu reino nada de revoltas nada de escravidão mas santificar a autoridade impregnando-a com a nossa santidade será um longo trabalho mas acabará vitorioso com mansidão e paciência sem pressas estultas sem desfios humanos forças humanas próprias do humano sem revoltas imúteis obedecendo nas coisas em que obedecer não é nocivo a alma vós chegareis a fazer da autoridade que agora nos domina uma autoridade protetora e cristã cumpri o vosso dever de súbditos para com a autoridade como cumpris o de fiéis para com Deus procurai ver em toda autoridade não um opressor mas um vosso elevador pois vos dá um modo de santificá-lo e de vos santificardes como exemplo e o heroísmo gente é muito importante a autoridade tanto humana governamental governador perfeito tanto padre ou pai de família o esposo a esposa com o esposo é isso que ele está dizendo aqui entendeu desejar ser como já os sois bons fiéis e bons cidadãos também bons maridos boas mulheres santos castos obedientes amorosos um para com o outro unidos para educar vossos filhos dentro da lei do senhor dentro da lei do senhor para ser despaterinais e maternais até com os criados e com os escravos pois eles também têm alma e corpo sentimentos e afetos como vós também tendes se a morte vos tira o companheiro ou a companheira se puderdes não fiqueis desejando vossas novas núpcias aos casamentos amai os órfãos também por causa do companheiro que desapareceu e vós servos sejam submissos aos vossos patrões e se eles são imperfeitos santificai-os com o vosso exemplo grande merecimento tereis por isso aos olhos do senhor no futuro em meu nome não haverá mais patrões e servos mais irmãos não haverá mais raças mais irmãos não haverá mais oprimidos e opressores que se odeiam porque os oprimidos chamarão de irmãos aos opressores amai-vos uns aos outros com fé dando um ao outro ajuda como hoje eu vos vou fazer mas não limiteis ajuda somente aos pobres aos peregrinos aos doentes da vossa raça abri vossos braços a todos assim como a misericórdia os abre hoje para vós quem tem mais tenha quem não tem ou tem pouco quem sabe mais ensine a quem não sabe ou sabe pouco e ensine com paciência e humildade lembrando-se de que na verdade antes da minha instrução não sabias nada procurai a sabedoria não para brilhar de diante dos outros mas com uma ajuda para andares retos no caminho do Senhor as mulheres casadas amem as virgens e essas as casadas e ambas têm a fé das viúvas todas são úteis no reino do Senhor os pobres não invejem os ricos não criem ódios com a demonstração de suas riquezas e a dureza de seu coração cuidai dos órfãos dos doentes dos que não têm casa abri o vosso coração até mesmo antes de abridos a vossa casa porque se vós dais mas de má vontade não prestais a Deus uma honra e uma glória mas se lhe fazeis uma ofensa pois ele está presente em cada pessoa em verdade em verdade eu fuzi que não é difícil servir ao Senhor basta amar amar o verdadeiro Deus amar o próximo seja ele quem for em toda ferida ou febre que curades eu lá estarei eu em cada desventura que socorreres lá eu estarei e tudo o que fizeres a mim no próximo se for um mal também a mim terás sido feito queres fazer-me sofrer queres perder o reino da paz queres perder o direito de tornar-vos deuses somente por desejar-te não ser bons para com o vosso próximo nunca mais seremos todos assim unidos virão outras páscoas e não poderemos estar juntos mas por muitas causas as primeiras por causa de uma pendência que por um lado é santa e por outro excessiva e todo o excesso é uma culpa pela qual nós devemos ficar separados e nas outras páscoas também porque eu não estarei mais aqui entre vós mas lembrai-vos deste dia de hoje fazer no futuro e não só pela páscoa mas sempre o que eu vos mandei fazer e o que eu mandar fazer eu nunca vos quis iludir falando de facilidade em me pertencer porque pertencer-me quer dizer viver na luz e na verdade mas também significa comer o pão da luta e das perseguições agora porém quanto mais fortes 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 quanto mais fortes fortes nossa gente que difícil quanto mais fortes fortes no amor mais fortes sereis na luta e na perseguição crede em mim pelo que eu sou realmente Jesus Cristo salvador cujo reino não é deste mundo cuja vinda traz paz para os bons cuja posse quer dizer conhecer e possuir a Deus porque verdadeiramente quem tem ele em si e tem a si mesmo em mim está em Deus e já possui a Deus em seu espírito para tê-lo depois no reino dos céus para sempre a noite chegou amanhã já é para a sede e de purificar e vos meditar e fazer uma páscoa santa mulheres de outra raça mas de espírito reto e de a boa vontade que vos anima vos sirva de caminho para chegar à luz em nome dos pobres como eu mesmo como sou eu mesmo eu vos abençoo por vosso óbolo generoso e vos abençoo por vossas boas intenções para como homem que veio trazer amor e paz sobre a terra e de tu Joana e a todos que não estão mais com medo de seladas e de também um orgulho de espanto percorre a Assembleia enquanto os romanos tendo guardado tabunhas enceradas nas quais Flávia escreveu quando Jesus estava falando pondo-as numa bolsa em número de seis pois que Egla vai ficar com a Eva da Lena enquanto as outras vão saindo depois de uma salvação coletiva tão grande ao espanto que nenhum dos presentes a não ser Joana Jonatas e os servos de Joana que vão levando os braços pequeninos adormecidos nenhum deles se move mas quando o rumor noturno do bordão que se fecha diz que as romanas já partiram um grande clamor se faz ouvir em lugar do murmúrio mas quem são? como estão entre nós? o que fizeram? e mais alto do que os outros grita Judas como sabe o Senhor de um valioso óbvio que me deram? Jesus acalma o tumulto com o gesto e diz São Cláudia e suas damas e enquanto as damas de Israel com medo da ira de seus maridos ou com o mesmo pensamento e coração que eles não tem coragem de se tornarem minhas seguidoras as desprezadas pagãs com santas astúcias sabem vir aprender a doutrina e se bem que aceita por enquanto de um modo muito humano mas que é sempre para elas uma coisa que as eleva e esta menina já escrava mas de raça judia é a flor que Cláudia oferece as fileiras de Cristo dando-lhe a liberdade e oferecendo-a a fé de Cristo quanto a querer saber a respeito do óvulo ó Judas todos menos tu poderiam fazer nesta pergunta tu sabes que eu vejo os corações então estarás vendo que eu disse a verdade quando disse que era uma cilada e que eu a frustrei indo fazer falar uns seis culpados é verdade diz-o então em alta voz para que a minha mãe ouça minha mãe eu sou um rapaz mas não ovelhar minha mãe vamos fazer as pazes compreendamos amêmonos estejamos unidos no serviço do nosso Jesus e o Judas vai humildemente todo moroso sua mãe que lhe diz sim meu filho sim Judas tem bem se sempre ó meu filho para ti para o Senhor para tua pobre irmã enquanto isso a sala está cheia de agitações e comentários e muitos acham que foi uma imprudência ter acolhido as romanas e censuram a Jesus Judas ouve deixa a mãe e corre em defesa com o mestre e conta seu coloquio com o Cláudio e termina dizendo não é uma ajuda desprezível mesmo sem tê-la recebida antes entre nós não fomos capazes de evitar percepções deixê-o lá agir e lembrar-vos bem é melhor calar-nos com quem quer que seja pensar que se há perigo para o mestre não há menos para nós por sermos amigos dos pagãos o sinédrio que no fundo está ainda detido por causa do medo de ir contra Jesus pelo temor que ainda tem de levantar a mão contra o indito de Deus mas que não teria tanto escrúpulo para nos matar como aos cães a nós que somos os pobres homens quaisquer em vez de ficar mostrando uma cara descandalizada sem bravos de que faz pouco tempo que é eles como umas pessoas espavoridas e bem dizer o Senhor que nos ajudou com meios em que ninguém tinha pensado ainda que os queiras chamar de inigais mas bem fortes fortes para fundar o reino do Messias tudo poderemos se Roma nos defender oh eu não tenho mais medo que grande dia este de hoje mais do que por todas as outras coisas mas por esta oh quando tu fores o chefe que poder doce forte e bendito que paz que justiça o reino forte benévolo do justo e o mundo que vem vindo pouco a pouco para ele e as profecias que se cumpram as turbas as nações o mundo aos teus pés oh mestre mestre meu tu o rei e nós os teus ministros na terra a paz no céu a glória Jesus Cristo de Nazaré rei da estipe de Davi Messias salvador eu te saúdo e te adoro e Judas que aparece arrebatado em êxtase termina prostrando-se dizendo na terra no céu e até nos infernos é conhecido o teu nome e infinito é o teu poder que força poderá resistir a ti eu por te ele é um sacerdote rei santo 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 e fica inclinado até o chão na sala onde todos estão mudos pelo espanto e assim termina a versão 20 e assim e assim